Olá, meus amados! Hoje é dia 17 de agosto e como é bom estar com você aqui neste projeto, né? O Diário Espiritual da Fé, agora acompanhando o livro Imitação de Cristo. Esse livro é muito conhecido. Na introdução do livro, né? Está escrito que depois da Bíblia Sagrada, que lógico, a Bíblia Sagrada é o livro mais conhecido no mundo inteiro, né? Mas depois da Bíblia Sagrada, a Imitação de Cristo, dos livros piedosos, é um dos mais conhecidos. E a gente está aqui meditando com esse livro, eu tenho certeza que muita coisa linda a gente vai aprender, vai meditar com ele. Nós vamos hoje rezar juntos, né? Ler e rezar a oração que está no final do primeiro capítulo. Ele se encerra com esta oração. Então vamos juntos, né? Iniciando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo para que ele nos ilumine nesta meditação de hoje. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração Meu Senhor Jesus Cristo, amabilíssimo Pai de minha alma, eu vos peço perdão de todo o meu coração, pelo pouco amor, temor, reverência e obediência que tenho tido por vós até o presente. Eu vos peço a graça de amar-vos e temer-vos no futuro, com um amor e temor filial e reverencial, com perfeita obediência aos vossos mandamentos e inspirações interiores, e a tudo o que meu estado me obriga, e de imitar-vos virilmente em vossas santas virtudes, e ainda de ser perfeitamente resignado em todas as coisas à vossa divina vontade e bel prazer eterno. Amém. Olha que linda esta oração que conclui o primeiro capítulo deste livro, e é uma oração que diz, Me perdoa Jesus, pelo pouco amor que eu tenho por você. Nós temos que pedir perdão todos os dias, porque se Jesus teve tanto amor por nós, se Ele morreu na cruz para nos salvar, nós deveríamos passar a nossa vida de joelhos diante da cruz, em agradecimento e louvor. No entanto, a gente se ocupa com as coisas do mundo, com as coisas, com os afazeres cotidianos, né? E muitas e muitas vezes, o nosso amor por Jesus se torna tão pequeno. Que vergonha! Oferecer um amor tão pouco pra Jesus, que me deu tudo. Ele não me deu muito, Ele me deu tudo. Eu deveria dar meu tudo pra Ele também. Esta oração toca fundo no nosso coração, porque faz a gente perceber o quanto nós não amamos Jesus, o quanto nós o amamos pouco. Vamos pedir com esta oração de hoje, sim, a graça de amá-lo muito mais, e de temê-lo muito mais. Aqui está escrito, né? Eu vos peço a graça de amar-vos e temer-vos no futuro com um amor e temor filial e reverencial, com perfeita obediência aos vossos mandamentos e inspirações interiores, e a tudo que o meu estado me obriga, e de imitar-vos virilmente em vossas santas virtudes, e ainda de ser perfeitamente resignado em todas as coisas à vossa vontade. Então, Ele pede na oração, né? Me ajuda, Senhor, a te amar mais, a colocar a sua vontade em primeiro lugar na minha vida, a imitar as suas virtudes. E você vai me dizer assim, mas, Patrícia, Ele era um santo, santo dos santos, Ele era Jesus, Ele é Jesus. Eu não sou capaz de amar como Ele amava, de falar as palavras que Ele me dizia, nem de perdoar como Ele perdoava, como Ele nos perdoou. E eu digo a você, eu também não sou capaz. Ninguém de nós é. Mas, pela nossa natureza humana, a gente não tem condições, mas pela graça de Deus, nós podemos. Deus agindo em nós. Então, que nós possamos assumir as palavras desta oração, para a nossa alma. E, realmente, buscar tudo isso, buscar amar a Jesus Cristo com um amor grande, com um amor farto. Amá-Lo acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.